Já fizeram tantos planos Para acabar com a sua família Maquinaram, planejaram tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto Que nasceu no coração de Deus E quem afronta esse Deus não fica vivo Nem pra contar história O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu e já tentou Entrar nas leis para mudar nossa marca Mas ele esquece que a sua família Está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus O inimigo já tentou de tudo Tudo para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu e todo dia ele tenta só mudando a estratégia Tua família tem a graça do céu Mas ele esquece que a sua família Está debaixo da promessa Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus Eita Deus maravilhoso Sua família tem dono Sua família pertence ao Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Bom dia povo santo bom dia Pai do Senhor Jesus Hoje dia 21 de setembro Quinta-feira Hoje é dia de curto de ensino da palavra Sim mas o curto de ontem foi benção Ontem foi meu Deus Bom dia bom dia bom dia Bom dia bom dia Ontem a quarta-feira profética Teve vários batismos do Espírito Santo Foi benção foi profeta Foi avivado foi renovo Foi batismo Foi glória Desceu do céu Quem foi aí dos irmãos que assistiu a quarta-feira profética Foi benção Que Deus abençoe a cada um né Louvo a Deus por mais um dia Glória a Deus Amados nós vamos falar sobre família hoje Mas eu quero pedir a você para se inscrever aqui no canal Dá o seu like Família tem dono né Jesus Cristo Compartilhar esta mensagem com esta oração da manhã Com o maior número de pessoas se você puder E olha não custa lembrar Você não paga nada para dar o seu like Para compartilhar e para se inscrever aqui no canal Então se inscreva e arranje mais inscritos para o canal Amém? Amém Então vamos falar de família Sua família tem a graça do céu Você sabe que família é projeto de Deus É sim Família nossa é o nosso maior patrimônio É algo que Deus nos deu Como é bom ter o amor de uma família A família ela é uma bênção que Deus nos dá E Deus nos criou para fazermos parte de uma família Onde aprendemos o significado do amor Deus também nos deu uma família espiritual Que é a igreja de Deus Temos muito que agradecer a Deus pela família Família nossa Na igreja Família igreja Do Senhor Jesus Corpo de Cristo e família A união de pai, mãe e filhos Nem sempre é fácil conviver com a família Muitas famílias tem grandes problemas E muitas pessoas Nem sequer tem família Mas Deus tem poder para restaurar relacionamentos E dar uma nova família As pessoas que tem esse sonho Quando nós vamos fazer o trabalho que nós realizamos nas ruas Às vezes a gente vê o tanto que faz falta uma família Né amor Pessoa jogada ao vento E muitas vezes Sem ter um lugar para reclinar a sua cabeça Um banheiro para banhar Um quarto para dormir É verdade Estou falando dos moradores de rua Estou falando daqueles que vivem no completo abandono Esse preso total E tem uma coisa Viu amor A pessoa só sabe o valor de uma família quando perde Só quando perde Por isso que é muito importante a gente Manter a união da família E não tem como você ter uma família feliz Se ela não estiver na presença de Deus Sem Deus não tem família Porque Deus é o Deus da família Vamos ver aqui o que está em 1 Tessalonicenses 3.9 Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês Por toda a alegria que temos diante dele Por causa de vocês Por causa da família Nós temos alegria e gratidão a Deus Deus que formou o homem e a mulher A palavra diz que Deus formou o homem e a mulher A sua imagem e semelhança Deus nunca colocou o homem mais importante do que a mulher A Bíblia é clara Deus formou o homem e a mulher A sua imagem e semelhança E deu uma ordem para que Procriassem, crescessem, se multiplicassem Formassem as famílias 1 Cronicas 16.28 vai dizer o que? Dê ao Senhor, ó famílias das nações Dê ao Senhor glória e força Aleluia As famílias devem estar unidas Olha o Salmo 127, 3, 4 e 5 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Como flecha nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos da juventude Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles Não seja humilhado quando enfrentar seus inimigos No tribunal A palavra está dizendo que os filhos são como Flechas na mão do guerreiro Um guerreiro sem flecha não é nada Aleluia Está dizendo que o homem que tem filhos é um homem amparado É um homem que tenha Que tem filhos, ele é um homem que tenha a bênção de Deus Você veja por exemplo que na história bíblica Nós vemos Sara, Raquel, Ana, Isabel Várias mulheres que sonhavam ser mães Ou seja, formar famílias Então quando a gente vê por exemplo Uma cena de aborto Um caso de aborto Nós ficamos tristes Porque enquanto umas querem abortar Quantas não tem querendo ter bebê? Quantas irmãs não choram na presença de Deus? Pedindo para que Deus dê a elas um filho O filho que O filho é uma filha que será o sustento da sua mãe na sua velhice Olha o livro de Ruth 4, 14 e 15 As mulheres disseram a Noemi Louvado seja o Senhor Que hoje não o deixou sem resgatador Que o seu nome seja celebrado em Israel O menino dará a você nova vida E a sustentará na velhice Pois é, filho da sua nora Que ama e que é melhor do que sete filhos para você Sustentará você na velhice Aleluia Os filhos são importantes É bem verdade que em alguns casos existem filhos ingratos Mas os filhos são importantes Os filhos são maravilhas de Deus Toda vez que nós Vivemos O amor de uma mãe por um filho A gente lembra do amor de Deus E a gente chega a uma conclusão Do amor entre os humanos O amor que mais se aproxima do amor de Deus O amor de mãe A mãe geralmente todos abandonam Mas a mãe não abandona seu filho A mãe que vai para as grades de uma penitenciária Aleluia A mãe que vai para o leite do hospital E passa dias velando pelo seu filho A mãe que já começa a carregar seu filho no ventre Durante tantos anos Como é importante isso, né? O amor de mãe E só sabe porque quer perder uma mãe Quem já perdeu sua mãezinha Quem já teve a tristeza de ver a sua mãe ser sepultada Como eu vi Como muitos que estão aqui viram E um dos momentos mais difíceis da minha vida Foi quando a minha mãe não sabia mais quem eu era Quando ela olhou para mim pela primeira vez e disse Você é meu marido, é? Uma tristeza grande invadiu meu coração E eu disse Sou Sou seu marido e sou seu filho Ah, você é meu marido e meu filho? Eu digo, é Mas naquele dia eu saí dali arrasado Mas aquela tristeza era só para eu saber Que ela não sabia mais quem eu era O Alzheimer já tinha tomado conta da mente dela Mas depois eu tive a alegria de ver ela E alguns lapsos de lembrança Lembrando que eu era E ela chamava Chicó Meu Chicó Veja Salmo 103, versículos 1 e 2 Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga o Senhor todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos Aqui o salmista estava dizendo Minha alma, agradeça a Deus Bendiga o nome dele Minha alma, não esqueça das maravilhas que Deus tem feito Por mim não esqueça Provérbios 17, 6 Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos E os pais são orgulho dos seus filhos É verdade Na família o pai é sempre o herói Aleluia Sempre o herói É por isso que o pai e a mãe Tem que ter muito cuidado Muito cuidado Para que os seus filhos não deixem de tê-los como heróis A mãe é heroína O pai é o herói E isso fortalece os seus filhos na caminhada da vida E é muito importante esse relacionamento Isaías 38, 19 Os vivos somente os vivos te louvam Como hoje estou fazendo Os pais cantam a tua fidelidade aos seus filhos A palavra está dizendo que os vivos louvam a Deus E os pais contam a seus filhos a fidelidade de Deus O quanto Deus é fiel Olha aqui Salmo 78, 4 Não escondemos os nossos filhos Cantaremos a próxima geração os louvores feitos do Senhor O seu poder e as maravilhas que fez A palavra está dizendo que eles vão contar para as próximas gerações A fidelidade de Deus Aleluia Vamos orar pela minha e pela sua família Glória Eu sei que nos acompanha diariamente pessoas que gostariam muito de ter uma família sólida Pessoas que tem famílias que estão dilaceradas Aleluia Estão divididas E isso traz aos seus corações muita tristeza Verdade Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã Deus Ele tem o poder para restaurar a sua família Ele tem o poder Para tornar a sua família Que hoje é decepção Uma família que lhe dará orgulho Alegria Porque Deus é restaurador de famílias Então nós vamos orar Orar por você E nessa oração nós vamos dizer Deus O Senhor é o nosso Pai Aleluia Um Pai carinhoso, Deus Um Pai amoroso Um Pai que Conhece a necessidade de cada um dos seus filhos e filhas E o Senhor sabe, Deus Que nós temos a necessidade de termos o amor do nosso Pai O Teu amor, Deus Eu sei, Deus, que essa oração está sendo ouvida por pessoas que o que mais queriam Era poder contar a história Era poder contar a história que seus pais Os abraçaram Os abraçaram Os amaram E abriram suas bocas para dizer que os amavam A Deus como é triste a vida de um filho De uma filha que diz Meu Pai nunca disse que me ama Mas Deus, que eles saibam Que o Senhor disse de forma exagerada na cruz do Calvário O quanto ama cada um de nós O Teu amor exagerado O Teu amor, Senhor Que realmente, Pai, nos deixa ser maravilhados com o tamanho do Teu amor De mandar Jesus Cristo para a cruz Para morrer por nós Para demonstrar exatamente esse amor que o Senhor tem Obrigado, Pai Obrigado, Deus Porque o Senhor tem nos amparado O Senhor tem cuidado de nós Nos momentos mais difíceis da vida Senhor Visita as famílias Não permita que as famílias se desintegrem Não permita a separação dos casais Não permita que os filhos chorem a ausência do seu pai ou da sua mãe Ah, Deus, abraça cada um, Senhor, de uma forma carinhosa Aconchegue em Teus braços Teus braços de amor, Deus Segura em nossas mãos, Pai A Tua mão forte, segurando a nossa mão frágil Nos dá a certeza de que temos um Deus que vela por cada um de nós Por isso pedimos, Deus Segura em nossas mãos Que nos faz descansar em Teus braços Dormindo no aconchego dos Teus braços Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Seu fortaleça os laços familiares O amor entre os filhos e os pais, os netos e os avós, os sobrinhos e os tiros Que haja união, Deus, da família Guarda nossas famílias Debaixo da Tua santa proteção Senhor Tira o desejo, Senhor Maligno pelas drogas, pelos vícios, pelo pecado Nos faz puro Diante dos Teus olhos E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente todas as famílias As famílias dos nossos dizimistas, dos nossos ofertantes As famílias das nossas ovelhinhas As famílias das nossas moderadoras Senhor, abençoa-nos Estende a Tua mão santa sobre a vida daqueles que nos ajudam a fazer a Tua obra E abençoe essas famílias com grande amor, Deus Com o amor que só o Senhor tem para dar E obrigado, Senhor, porque nós sabemos que até aqui o Senhor nos sustentou Aleluia Até aqui a Tua mão poderosa tem nos guardado, tem nos protegido Continua nos guardando e nos protegendo, Pai Continua nos livrando de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade Senhor, concede aos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai Receber, Senhor, de Ti O que estão pedindo para que saibam que esta obra É uma obra que nasceu no Teu coração, meu Deus Abençoa a todos No nome santo e poderoso Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, paizinho querido, amém, glória a Deus Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like e compartilhe Amém Daqui a pouquinho, pastor Gabriel Batli, o bom dia Jesus Depois pastor Chico Chagas, pastora Anja, com o culto no ar Pocinho de Jacó e a noite, culto de ensino da palavra Amém Cheio Olha as ovelhinhas mais lindas Representando cada um de vocês Um abraço cheio do Espírito Santo Amém Obrigado, viu Obrigado por estar conosco Obrigado por ser ovelhinha da pão da vida Obrigado por estar conosco de perto ou a distância Amém Beijo Obrigado Na paz Acompaixinha